Olha, pessoal, já aguarda na água. E até a guarda dela. A boa já, pessoal. Com tanto indiferente No moedo de contrastes Guerras e fome em rada Adolado com a dor A vida e seu sentido A força da verdade Tudo que a gente vive Não é nada sem amor Tarde demais Quando não se quer ir Pra não perder É impossível andar só Então, quero ouvir! Não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma missão de amor Pra você E não me diga que o mundo anda mal Hoje eu nem quero ler o jornal Só quero escrever uma missão de amor Pra você Há jovens nas esquinas Com drogas nas mochilas Curtindo uma liberdade artificial Ao ouvir de seu mistério A força do desejo Sem maquiagem A liberdade está no coração E aí? Tarde demais Quando não se quer vir